E aí pessoal Sangrador do Açudo Cachoeira aqui Bem próximo de sangrar né Estou triscando na água aqui A água está aqui Segundo A cor já é Faltam apenas 6 centímetros para sangrar 6 centímetros para sangrar Porém eu fui na régua ali E a régua Faltam 12 centímetros Não entendi muito Mas na régua falta 12 centímetros E é bem nítido E falta Essa faixa aí De 12 centímetros aqui Não entendi Mas É isso aí Hoje dia 13 de abril De 2024 A não ser pessoal que A parte mais rasa Que é essa daqui Vamos ver aqui Seja que esteja faltando 6 centímetros Aqui Essa parte aqui Porque eu não entendi Mas é assim mesmo Olha aí pessoal Quando esse assunto sangrar aqui Ele vai descer direto Para o Rio Salgado E o Salgado Que manda água Para o Castanhão É isso aí Vou lá nas réguas agora Para ver como é que está E vamos acompanhando aí Que daqui a um dia Ele vai estar sangrando Até a próxima Até a próxima Obrigado.